Música De norte a sul do Brasil surgem cada vez mais iniciativas por uma vida mais sustentável. Conheça algumas alternativas desenvolvidas em Mato Grosso do Sul para diminuir o impacto ambiental da construção civil. Quem nos mostra é a TV Assembleia do Estado. Segundo pesquisa, a construção civil é a atividade humana que mais causa impactos ambientais. O setor consome cerca de 75% dos insumos naturais do planeta. É responsável por liberar mais de 30% dos gases de efeito estufa e degradar imensas áreas. Para amenizar a degradação ambiental, engenheiros e arquitetos têm buscado cada vez mais desenvolver novos produtos e técnicas para o mercado. A chamada construção verde é uma tendência que veio para ficar. Na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, alunos e professores já começam a dar um novo rumo ao futuro do setor. No laboratório, estudos e pesquisas estão voltados para o reaproveitamento de resíduos sólidos e líquidos na produção de materiais. Nós temos o resíduo, que é o resíduo de borracha, que é onde nós estudamos a matéria-prima, que é a mistura do cimento, da água, da areia, da brita de pneu. E aí, após a gente fazer ensaios com esse material, nós conseguimos fazer um produto que é o paver. E aí serve como um piso de concreto, que no caso vai estar o quê? Tendo o material que é a brita de borracha, que é um resíduo, que vai estar então amenizando o descarte deles em locais inadequados. E temos aqui esse outro material, que é o famoso tijolo ecológico, que no caso é a relação da gente utilizar a terra, a argila, mas cimento e água. E no caso, qual que é o diferencial dele? É que ele não vai para o forno, então ele não tem a queima do CO2, não tem a produção do CO2 e ele vai então amenizar o CO2 na atmosfera. E aí, no caso, nós vamos ter um produto que vai ser mais ecológico que o tijolo comum, que é o tijolo de cerâmica. Então, aí nós pegamos, fazemos a mistura, fazemos alguns testes e depois nós fazemos o produto que sai esse daqui, que é o tijolo famoso, que é chamado tijolo ecológico. Harmonizar construção civil e meio ambiente é hoje uma das maiores necessidades do setor e a questão preocupa ainda mais quem tem um longo futuro pela frente. Aqui na Universidade Federal, nós temos vários grupos de pesquisa e alunos de iniciação científica trabalhando com essa parte de resíduos, principalmente resíduos de construção civil e resíduos das indústrias em geral do Estado. Aí, aqui na Universidade, nós fazemos pesquisa para utilizar esses resíduos no concreto e está, às vezes, até aumentando a resistência. Aqui, nós já fizemos pesquisa sobre cinza de casca de bagaço de cana, cinza de casca de arroas. A gente faz pesquisa com brita de borracha, brita de pneu, que é resíduo de pneu, buscando sempre estar ajudando a diminuir a emissão desses males para a natureza, visando o futuro mesmo. O descarte de pneus tem sido um grave problema ambiental e um desafio para os gestores de grandes cidades. Mas, nas mãos de artesãos do Estado de Mato Grosso, os pneus reciclados virão móveis e objetos de decoração. Veja na reportagem da TV Assembleia. Os surgimentos dos pneus de borracha fez com que fossem substituídas as rodas de madeira e ferro, usadas em carroças e carruagens desde os primórdios da história. Este é apenas um lado da história, que dá acesso aos avanços da tecnologia. Por outro lado, o descarte desse objeto tão utilizado pela maioria da população tem causado sérios problemas ao meio ambiente. É, no mínimo, um impacto a perder de vista, um impacto a longo prazo. Aí, com média, algumas bibliografias dizem que são 600 anos, outras dizem que é um milhão de anos, outras dizem que são tempo indeterminado, incalculável aos sérios comuns desta terra. Então, há alguns que dizem que esses pneus, os primeiros pneus, ainda estão na natureza se decompondo ainda. Uma das alternativas para este ambientalista é a reutilização do pneu, na construção de cimentos e também como peças decorativas. O pneu hoje serve tanto para a parte energética, geração de energia, a queima em caldeiras, na produção de cimento, aqui bem pertinho, tem duas fábricas importantes que utilizam pneus. Uma outra forma de proceder com esses pneus seria, então, a questão dele no descarte para os artesanatos. Produzir vasos, produzir amortecedores para jardins, as pessoas utilizam muito, sim, em playground, que seria excelente para os balanços. O casal Croslow é um exemplo de que isso é possível. Dona Vilma foi quem teve a ideia, há exatamente 30 anos. Ideia que deu certo e hoje soma a renda da família. As peças variam. Esse jogo de mesa e cadeiras custa em média 600 reais. Mas também existem vasos como esse aqui, pequenos e delicados, como alça e tudo, por um valor bem acessível. Hoje nós temos, inclusive, nos Estados Unidos, eles descartam o seu pneu usado no Brasil. Não só aqui, mas em outras regiões da Europa e África, inclusive. Porque eles vendem o pneu para o Brasil. Vendem, não, doam esse pneu para o Brasil. Algumas empresas buscam lá, esse pneu chamado Meia Vida, que não serve mais para o americano, manda para cá, você utiliza mais cinco ou seis meses e já tem que descartar. Então, ou seja, nós somos o descarte do lixo do pneu americano. O Brasil tornou-se também esse depósito de lixo americano. É incrível, tem que se repensar também. Apesar de já ter uma medida proibitiva, mas as pessoas conseguem, na brecha da lei, entrar e fazer com que esses pneus venham para o país e se tornam também impactantes aqui em nossa nação. As iniciativas para diminuir o problema ambiental criado pelas sacolinhas plásticas vêm ganhando cada vez mais adeptos em todo o Brasil. No Ceará, pequenos empreendedores dão exemplo de como contribuir para um planeta mais saudável. Quem nos mostra é a TV Assembleia. Já se tornou um hábito sair para fazer compras só com a sacola retornada. Zacarias trouxe o costume ecologicamente correto da Europa, onde morou por uma década. Hoje, usa plástico apenas para embalar frutas. O lixo é colocado em um saco diferenciado, que não gera tantos prejuízos ao meio ambiente. Se você está colaborando para diminuir esse problema que a sacola plástica está trazendo para a natureza, você tem a sua própria sacola que você traz e leva todo dia. Nem todos têm a mesma postura que Zacarias, mas aos poucos, a consciência ambiental é fortalecida no país. No Ceará, algumas iniciativas partem das empresas. Neste supermercado, em Fortaleza, são oferecidos aos clientes sacos oxibiodegradáveis que demoram 18 meses para se decompor e caixas de papelão. Essas caixas vazias também é uma maneira de contribuir com o meio ambiente, é uma maneira de preservar o meio ambiente. Então, o cliente que não quer comprar sacola, ele leva a caixinha de uma maneira como ele quer, grande e pequena. Ele vai escolher como quer levar. As alternativas reduzem o consumo de sacos plásticos que em todo o planeta chega a 1 milhão por minuto. Para atender a demanda global de polietileno, um dos componentes do plástico, seria preciso 160 toneladas de cana-de-açúcar. Uma plantação equivalente a 53 milhões de campos de futebol. O plástico foi inventado no século XIX, mas se popularizou no Brasil apenas na década de 80. Hoje, cada brasileiro leva para casa cerca de 66 sacolas plásticas por mês. 80% delas se tornam sacos de lixo doméstico e muitas vezes vão para aterros sanitários. Leves e resistentes, as sacolas nem sempre chegam a esse destino. Se perdem no meio do caminho e se acumulam em vias públicas e nas margens de rios. Iniciativas positivas para o meio ambiente podem gerar ainda emprego e renda. Esta microempresa em Fortaleza produz sacolas retornáveis. Daqui vem toda a renda da família de Davi. A mãe, a irmã e a esposa dele se dedicam ao negócio. A gente começou há um ano e meio atrás, a gente começou a fazer semanalmente 300 sacolas, a 350. Hoje, nós conseguimos produzir aqui, ela, 1.500 sacolas por semana. A gente começou, a gente tinha três máquinas, três pessoas trabalhando. Hoje, nós estamos com um ano e meio, nós estamos com seis pessoas trabalhando e fazendo 1.500 sacolas. No próximo bloco, recantos que contribuem para a valorização do patrimônio natural. No Mato Grosso, o zoológico da Universidade Federal do Estado. E em Minas Gerais, um dos maiores núcleos do mundo dedicado à pesquisa sobre a água. A gente volta em um minuto. A gente volta em um minuto.